Léo Saldanha é a Escola de Negócios da Fotografia. Eu não sei se você já viu ou está acompanhando a série Round 6 aqui no Brasil. Lá fora ela é conhecida como Squid Game. E eu vou trazer aqui algumas coisas sobre essa série do ponto de vista de imagem, de estética e uma explicação da força dessa série que está bombando no mundo inteiro. Ela ou caminha ou já é a série de maior audiência de todos os tempos da Netflix. É realmente impressionante a força dessa série. É uma série sul-coreana que tem uma trajetória que a primeira reflexão que a gente pode trazer é da persistência. O diretor e escritor da série, ele levou mais de 10 anos para fazer a coisa virar. Começou a propor esse roteiro para produtores em 2009, tomou muitos nãos. Ninguém queria fazer, achava uma história bizarra e tudo mais. Tem gente comparando o Round 6 com Jogos Mortais, Hunger Games, são filmes famosos com franquias que também renderam bastante nos cinemas. Mas o diretor falou que quando ele fez essa série, imaginou esse conteúdo, era antes desses filmes explodirem. Eu não fui bater as datas e coisas e tal para entender e ver isso. Mas eu não estou trazendo aqui a questão só da série em si. Primeiro que, para quem trabalha com imagem, mundo da fotografia, de vídeo, nos seus mais variados segmentos, a gente tem um momento de lazer e muita gente busca referências, inspiração, direção de fotografia, o mesmo conteúdo. E aqui o Squid Game, ou o Round 6, como é conhecido no Brasil, é interessante a gente olhar que, na verdade, traz vários pensamentos críticos que também merecem uma reflexão de muito do que acontece no mundo hoje. Talvez por isso o sucesso dessa série em tantos países. São mais de 90 países em que o Round 6 está fazendo sucesso. não chamou o Squid Game no Brasil, o jogo da Lula, aqui por conta de política. Parece que foi essa decisão da Netflix de mudar o nome no Brasil para não ter problemas. E o que é interessante é que a repercussão nessa última semana é impressionante. Apareceu no Washington Post, um monte de site, um monte de coisa. E o que chama a atenção, a primeira coisa da parte estética, é o visual. A inspiração, ele fala que, na verdade, foi coincidência, mas a inspiração visual na casa de papel, por exemplo, da roupa daqui dos soldados ali, líderes e operários da série, do Round 6, chama muita atenção. Visualmente, é uma série que tem uma característica muito forte. E a reflexão que a gente pode trazer é que eu fiz um conteúdo aqui, o jogo infinito da fotografia. O jogo infinito, na verdade, dos negócios, o jogo nunca é finito. É um jogo infinito. Então, você não tem o líder. Você tem um líder hoje, de uma marca, um fotógrafo que hoje é a grande referência. Ele não é a grande referência sempre. Ele é a grande referência hoje. Porque, em algum momento, ele pode deixar de ser esse líder, ter esse reconhecimento e ficar para trás. Tanto é verdade que, conversando com fotógrafos nos últimos tempos, o pessoal fala, ah, de 10 anos atrás, fotógrafos que eram reconhecidos no mercado de família, casamento, cadê eles? Muitos nem aparecem mais. Não aparecem em eventos, não aparecem na mídia, não estão, às vezes, nem mais trabalhando, saindo do mercado. Então, de fato, o jogo infinito, ele é sobre você estar hoje numa posição e você, de repente, não está mais. Por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, o Round 6, essa série da Netflix, é sobre o jogo da vida, uma metáfora para o que a gente vive. Se matando para conseguir um prêmio e aí você tem mais de 400 participantes na história, todos com problemas financeiros. Eles encontram esse jogo que aparece de uma forma enigmática para não tentar não entregar. Estou falando do começo da história. Para quem não gosta de violência, não recomendo essa série. Mas é uma violência caricata, forte. Teve problemas aí, criança vendo, coisa e tal. Criança fazendo brincadeiras dessa série no intervalo da escola. Causou essa repercussão. Como tudo que bomba, tem o lado bom, o lado ruim. Tem muita gente que achou péssimo, achou... Os próprios sul-coreanos falaram que é caricato, que não representam bem. Mas, na verdade, ele traz uma crítica universal da coisa do consumo e das pessoas que a gente se tornou número. Então, cada um tem seu número. Cada um é meio que descartável na história. A coisa do sucesso a qualquer preço. Várias coisas aí são interessantes e são características universais. Mas a parte visual chama a atenção do Round 6. E até aí saiu essa matéria aqui, da NSS Mag, ou Mag, de magazine, de revista. E eles trazem Squid Games Aesthetics, que é a parte da estética e o porquê do sucesso. Eu confesso que fui procurar fotógrafo, diretor de fotografia da série. Se você souber, eu não achei. Não tem, não aparece. E me parece que quem cuidou da fotografia é o diretor da série e o escritor. Ele tem uma questão aí que é muito o que remete aos fotógrafos. Ele faz tudo. Ele tem um problema em delegar. Ele quer fazer tudo sozinho. E ele falou que sofre muito com isso. O estresse foi tão grande para fazer essa série que dizem, o que está saindo na mídia, ele deu entrevista falando disso, que ele perdeu dentes por conta do estresse. Teve estresse tão grande que acabou perdendo o dente. O dente cai por conta do estresse. As vitaminas vão caindo. Ele perdeu o dente por conta disso. Foi bem desgastante gravar a série. Está aqui um visual de uma das cenas que pegou e marcou muito, do labirinto, a inspiração no Asher, uma coisa artística. Mas ao mesmo tempo com as cores, porque o Asher não tem cor. E aqui ele traz uma cor meio infantil, meio aquele, sei lá, um buffet infantil ou uma coisa mais realmente de criança. As cores bem... Como se a gente fosse uma espécie de fast food, de pessoas ali que são trituradas para participar desses jogos mortais dessa série. E aí o que eu fui pesquisar foi ver a parte de fotografia. Quem era o diretor não aparece, não achei. As coisas que apareceram de fotografia da série são da Netflix, produção deles, eles que postaram. E visualmente ela é muito impactante. Essa série, além da história ser bacana e universal para qualquer país ela vai caber, visualmente ela é muito forte. E é essa matéria que traz esse conceito da estética da série. Então é uma série sul-coreana, aí fala que ela é dirigida e escrita pelo Hwang Dong-hyuk, e que é uma história de sobrevivência. Uma espécie de game show, um jogo de entretenimento para algumas pessoas. Aí eu não quero ficar entregando aqui para quem não viu. E ele fala aqui na matéria que é uma história de Battle Royale, naquele videogame, com o Hunger Games. E que eles falam que a história não é nova. Realmente tem vários filmes, séries, dos anos 80 também, o sobrevivente do Schwarzenegger também trazia isso. Mas que eles falam que, mesmo assim, a matéria é super fresca e inovadora. Ela conseguiu trazer esse sucesso. E que a matéria explica, ela reflete que, além de contar essa história de um lado humano que ela mostra, e da excelente performance, de fato, os atores estão... O protagonista é espetacular. Os atores estão muito bem. Essa série tem um apelo visual. E que o apelo visual seria o motivo do sucesso dela. Que ela não precisa ficar se perdendo na parte de explicações. E que acaba levando a um lugar, o visual dela leva a um sentido surreal. Então, isso é bem interessante. E você tem esse lado do Escher e as cores. As cores que dominam a inspiração na arte, a cor rosa e verde são características marcantes nos uniformes dos participantes, que tem um número, tem uma numeração, cada participante é um número, não tem nome. Então, tem essa coisa da sociedade de consumo. e os líderes vestem uma roupa vermelha, como está aqui nessa foto, com o símbolo. Então, o símbolo triângulo é o soldado, o quadrado é o líder e o redondo é o operário. Eles não podem mostrar o rosto. Mostra o rosto... Bom, você tem que assistir a série. E aí, enfim, tem a coisa dessa coisa de massa mesmo. e a história é muito bacana e forte, claro. Ela aqui traz a inspiração na Casa de Papel, mas, na verdade, o que ele diz, o diretor e escritor, que não, que ele já tinha emprestado nesse personagem visualmente e tudo mais. E aí, a parte da caracterização é muito boa. Os tênis, eles usam todos os tênis brancos vans. Você tem uma ideia da força dessa série? As vendas aumentaram aí, em alguns lugares, acima de 8 mil por cento. 8 mil por cento de crescimento nas vendas de tênis. A série faz tanto sucesso nos Estados Unidos que já se fala que o Dia das Bruxas, esse Dia das Bruxas de 2021, vai ser dominado pelo Squid Game, pelo Round 6. Então, todo mundo vestido ou de número, um dos participantes, ou de soldado, enfim, de vermelho ali com aquela máscara. E aí, o que fala aqui no texto, eu estudo essa matéria da estética, que tem esse lado da ilha, uma ilha que tem cores pastéis e que tem uma atmosfera de criança, uma atmosfera infantil. Os cenários têm um lado ligado diretamente com uma arte surrealista também. Então, tem o contraste dos dois mundos. Inclusive, foge muito do que está sendo mostrado na TV e no cinema sul-coreano. O sul-coreano, a arte lá do cinema, você vê, o Parasita foi ganhador do Oscar, eles têm uma força, estão aparecendo cada vez mais. O Coreia do Sul, que é super tecnológica, terra da Samsung, da LG, e bem poderosa, um país que tem uma força muito grande. e aí aqui fala que esse mundo do Bong Joon-ho, ele mostra esse lado que é a pessoa que coordenou a parte visual aqui, fala que ele mistura uma série de características visuais para chegar nesse resultado. E, de fato, chama muita atenção. Quando você está assistindo o jogo e tem essa característica aqui, uma das provas, são seis, é Round 6 aqui no Brasil, que já entrega um pouco da história, são seis jogos que você tem que fazer até chegar ao final. Ganha quem sobrar. Então, vai ficar com todo o dinheiro, ganha um prêmio em dinheiro, e quem não ganha morre. Basicamente, é morto. E aí, o diretor e escritor Wang Dong-hyuk, ele trouxe os símbolos do PlayStation, são aqueles três, os vermelhos aí com o triângulo, o redondinho, o quadrado, que tem muito a ver com essa coisa do jogo mesmo, do mundo gamificado, em que você é mais um jogador aí tendo que jogar essas regras. E aí traz um lado aqui, fala das coisas, do lado sangrento e tudo mais, e a parte do castelo em si, que tem essa parte aqui, que traz uma... Toda hora aparece isso aqui, então, é como se fosse uma parte do processo, do jogo e desse universo, como se você estivesse passando para um universo, para uma nova dimensão, para participar desses jogos. Então, tem essa característica muito marcante do lado, de trazer esse lado visual para passar essa estética e a habilidade que a série tem de mostrar para uma audiência vasta, você veja, fez sucesso em 90 países, que pode ser aproveitada e entendida em qualquer cultura. Então, foi na simplicidade que essa série acabou conseguindo chegar nesse resultado. E aí, os números, só voltando à parte estética aqui, o diretor e escritor, realmente, eu fui pesquisar, não aparece a parte de direção de fotografia, então, eu imagino que ele cuidou disso também. E a parte da fotografia dos bastidores, tinha alguém da Netflix que fez as fotos, algumas das fotos que aparecem, mas a maior parte das fotos que aparecem são fotos que os próprios participantes, no caso, os atores, fizeram. Isso é curioso. Os atores, eles usaram o smartphone e fazem muita selfie durante a produção. Então, a gente consegue ver várias das cenas, assim, do que apareceu, o backstage, vamos dizer assim, por conta desses participantes que você coloca aqui, aqui, estou no Google Imagens, backstage, selfie. A selfie dominou, a selfie domina, e um país que a Samsung está lá, é o país da Samsung, é o país do líder mundial de smartphones, e, de fato, o grande fotógrafo dos bastidores da série são os próprios atores. Então, eles fizeram uma série de selfies e vão mostrando a rotina, esses atores no Instagram, inclusive, eles aparecem, e eles vão mostrando todos os momentos aí e não vi nenhuma coisa oficial, de fotógrafo oficial da série, não tem, não aparece, realmente é um negócio muito louco, não apareceu. Tem algumas fotos de bastidores que a Netflix fez, não deu crédito também. Então, os próprios atores cuidaram disso, de montar essa parte da... E aí acaba criando essa estética também que tem muito a ver com o que a série traz, coisas do smartphone, que eles não podem usar o smartphone lá dentro, daí tem esse lado também, mas é bem interessante ver que não tem um fotógrafo, e aí até colabora com esse lado do mistério em relação à série. E, aqui para fechar, a parte dessa matéria do Estadão, o impacto cultural da série, os números impressionantes, porque você veja o quanto ela conseguiu trazer de faturamento uma série que já estão falando em segunda temporada, parece que vai ter, e veja os números da série. 200 milhões de assinantes de Netflix e, na última semana, o Round 6 atingiu o primeiro lugar em 90 países. Ela impactou 165 milhões de pessoas na internet, só no Twitter, são contabilizadas 120 mil menções até o momento dessa matéria, já passou isso. E ela bombou. Então, ela já passa a série, está caminhando para ser a série de maior audiência de todos os tempos na Netflix, inclusive ultrapassando o Bridgerton, que é uma outra série de época, bem famosa. E aí, assim, esse primeiro episódio, Batatinha Frita 1, 2, 3, que é o primeiro episódio, é impressionante. É um negócio que já criou, tem até despertador já com essa bonequinha, já virou produto. Puxou as vendas de tênis, o hit que foi lançado, assim, já teve um viral ao som de funk bonequinha da Gloria Groove, que está bombando também. E o tênis, vans, slip-on, teve um aumento de quase 8 mil por cento no mundo inteiro e cresceu 97 por cento nas pesquisas desde a estreia da série. O Macacão Vermelho dos funcionários, mas o jogo cresceu 62 por cento nas pesquisas e você consegue adquirir um modelo idêntico por 200 a 350 reais. Está aqui o tênis que está vendendo que nem água. Aí eu fui procurar inspiração, sessão fotográfica inspirada. Tem já gente se vestindo cosplay de bonequinha, também de round six, fazendo já umas cenas, começando a crenhar. Então, a gente deve ver aí, principalmente entre jovens, adolescentes, casais, também jovens, sessões inspiradas na série. Já está acontecendo, no Instagram já tem. Eu não vi nenhuma profissional, mas deve estar rolando já, gente que curtiu a série. E aí a que fala de uma delas, das atrizes, a modelo Jung Hong Yen, ela bombou. Ela passou de 400 mil seguidores para quase 18 milhões e está crescendo. Não para de crescer e aí se tornou, foi chamada pela Louis Vuitton para ser embaixadora da marca. Ela faz um dos personagens mais importantes da série. E, enfim, é impressionante como mudou a vida deles todos. Eles estão bombando, eles estão aparecendo já na TV, foram, é um negócio impressionante e deve continuar, deve virar, deve ter segunda temporada, né? E aí aqui a matéria fala que o diretor e escritor da série ficou tão tenso, tão estressado, que ele teve que fazer implante de dente, depois que ele perdeu os dentes com estresse, né? E aí ele falou que tem pontas soltas, ele vai fazer a segunda temporada. obviamente, porque esse sucesso não tem nem como ele não fazer, né? E é um cara visionário, realmente criou uma série aí que... E aí tem sobre a persistência, que é a ligação da série, né? A persistência, a luta, a batalha, a batalha, o jogo, e tem a ver, é uma batalha dura do personagem principal, é a mesma coisa desse diretor, que 2009 começa a fazer, tentar emplacar a série, não conseguia, e depois de tanto tempo, durante uma pandemia, ele consegue lançar uma série que faz história, né? Depois de tanto, ter mais de 10 anos, tentando para conseguir emplacar, e agora é a série de maior sucesso de todos os tempos da Netflix. É isso, e você veja como o design é importante, a parte da imagem, da estética, conta muito no apelo para qualquer coisa, né? E não é diferente numa série dessas. Ok? É isso. Se você não viu a série, vale a pena, mas se você não gosta de violência, não vale a pena. Não é para criança, não é uma série indicada para crianças pequenas, mas é uma série muito forte, e é quase caricato a parte da violência, a crítica que ela traz vale muito a pena, por isso talvez do sucesso também. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.